Vibrantinho, sob nova direção, o comandante chegou, olha aqui. Agora há pouco, chegando aí ao lado do diretor de comunicação, Guilherme Mendes, Mano Menezes, tá barbudo, tá diferente de sete meses atrás. É, vida boa, né, Guelho? Vida boa, cara, né? Fica tranquilo, né? Olha aí, a galera foi lá recepcionar no aeroporto internacional de Confins. Tá então a chegada de Mano Menezes, que assina contrato com o Cruzeiro. Daqui a pouco, será apresentado no início da tarde e assina contrato até final de 2017, Vibrantinho. Graças a Deus, né, pelo menos agora, né, não vai ter nenhum perigo dele receber a proposta dos chineses de novo, né? Deve ter uma cláusula com certeza nessa vez, né? Com certeza, né, com certeza. Mano Menezes, seja bem-vindo, né, a torcida estava ansiosa com a sua chegada. Mais um ponto resolvido e agora é trabalhar, né? Com a mão lá mesmo e trabalhar. Beleza, então, daqui a pouco é a entrevista completa de Mano Menezes nessa chegada. Como eu disse, vai ser apresentado esta tarde. E a saída do Paulo Bento provocou muitas dúvidas na torcida com relação à coisa da rescisão. O Cruzeiro vai pagar isso e aquilo. Vamos ouvir o diretor de futebol, Tiago Escuro, para explicar como foi esse processo final da saída do português. Em momento nenhum houve má vontade de jogadores, ou de direção, ou de funcionários, de nada disso. Todo mundo trabalhou muito para que os resultados fossem melhor do que foram. Não procede essa informação de que o Paulo Bento não era uma pessoa acessível, que não tinha diálogo com as áreas. Talvez tenha uma postura um pouco mais pragmática com relação a isso, vem muito da cultura de onde ele vem. Todas as áreas participavam do processo, eram ouvidas, mas de uma forma diferente do que nós estamos habituados. A gente não costuma tratar de valores de forma aberta, não tratamos quando ele chegou, não vamos tratar quando ele saiu. O que eu posso dizer para vocês é que não é nada muito diferente do que os clubes brasileiros já não estejam habituados. Cria-se talvez um peso maior para isso, por ser um treinador estrangeiro. O único treinador em que o Cruzeiro paga é o Paulo Bento. Agora nós estamos tratando de finalizar como vai ficar a rescisão dele e chegando a nova comissão técnica. Todos esses treinadores que já passaram pelo clube, não existe nenhuma pendência do Cruzeiro com eles. É, em relação a Luxemburgo, a David, falavam que o David ainda estava na folha e tal, está aí o diretor de futebol esclarecendo, Vivantin. Agora, afinal de contas, o Cruzeiro, como disse ele, não abre o jogo com respeito a essa situação da rescisão. Mas é assim, Paulo Bento recebe até o final do contrato que estava assinado? Eu não posso falar porque eu não tenho essa informação, né? Então, para mim, até mesmo porque Paulo Bento, para mim, é página virada na história do Cruzeiro. Eu agora estou focado no Mano Menezes, no trabalho que ele vai fazer. Estou focado agora daqui para frente. Nós temos que abraçar o time, focar nos jogadores, focar nessa subida de tabela, porque isso é que é importante. Porque a situação de Paulo Bento não vai trazer três pontos na tabela. Então, a chegada do Mano, o cara que pode recuperar o time, Vivantin, ou vai recuperar o time? Vai recuperar, lógico que vai. Gente, alguém tem alguma dúvida que tudo vai mudar já no próximo jogo? Fala comigo, Carol. Mano Menezes desembarcou agora há pouco aqui no aeroporto de Confins, em Belo Horizonte. Ele veio sozinho e já chegou com uma tarefa difícil, tirar o time da zona de rebaixamento. Daqui, ele foi direto para a toca 2 iniciar os trabalhos. Estou feliz de estar aqui novamente, me senti bem em Belo Horizonte quando passei no Cruzeiro. E espero ser feliz e poder fazer um bom trabalho de recuperação no Cruzeiro. Trabalho duro pela frente, né? É, a gente vive de trabalho, trabalho não assusta. A negociação entre o Cruzeiro e o Mano Menezes é relativamente fácil. Pesou isso, sem dúvida nenhuma, a maneira como eu fui tratado, o respeito, o carinho da torcida. Então, quando o Cruzeiro precisar, eu sempre vou dizer sim e tem a ver com tudo isso. E esse sentimento é muito forte e eu pretendo retribuir, juntamente com a nossa comissão técnica, com a minha comissão técnica que está chegando e com os jogadores do Cruzeiro, a essa confiança que a torcida deposita na gente nessa recuperação. É, a gente acompanhou de perto o trabalho do Mano, deixou o departamento bem organizado, tem ótimas ideias, então sorte para o Mano Menezes. Agora está dizendo aqui, o Emerson Rafael, no arroba Leopoldo, é Está todo feliz com a chegada do Mano, hein, Pururuca? Mas lembra que o elenco é o mesmo. Não, o elenco não é o mesmo, não. O elenco mudou muito, mudou demais. Não é o mesmo, não. Você está enganado em modo do Beto que ele quis dizer. E Pururuca é sua avó, viu? Aquela fofoqueira que está falando...